A Polícia Federal deflagrou no início da manhã de hoje uma operação para combater contrabando de agrotóxicos em nove cidades goianas, além de Planaltina, que fica no Distrito Federal. As investigações tiveram início em dezembro de 2015 e foi identificado um grupo criminoso que promove o contrabando de agrotóxicos de origem chinesa por meio da fronteira do Brasil com o Paraguai. Depois de contrabandeado, o agrotóxico chinês é misturado com um produto nacional para comercialização como se fossem originais. Para isso, eram utilizadas até mesmo embalagens reaproveitadas. E agora o assunto é buscar alternativas para tratamento da saúde com as dificuldades de acesso ao sistema público e planos particulares mais caros. Tem muita gente procurando as clínicas populares, que tem preços mais em conta. O serviço é bom, ajuda muito, mas o consumidor deve ficar de olho em algumas questões. Elas estão cada vez mais lotadas, com consultas que chegam a custar em média até R$ 80, sem condições de pagar um plano de saúde. E cansada das filas do SUS, dona Eliane é uma paciente fiel dessa clínica popular. O atendimento é excelente. Se fosse para pagar um plano de saúde, teria como agora? Não, não teria. Não teria como. Os precinhos aí ajudam. E os preços estão bem, estão acessíveis, razoáveis, está ótimo. Segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, só no ano passado os planos de saúde no Brasil perderam 1 milhão e 400 mil beneficiários. As clínicas populares estão em busca, justamente, deste tipo de pessoas que cancelaram seus planos. Nesta aqui, são 14 especialidades oferecidas. Eu não diria que hoje não é só o público da classe C e também da classe B está vindo também, entendeu? A gente hoje está com um leque, assim, de classes aqui dentro da clínica. E assim, eu acho que o que facilita também é da gente conseguir trazer tudo para um lugar só, né? Que são as consultas, mais os exames. Até aí, tudo bem. A grande preocupação é que os pacientes que procuram esse tipo de clínica devem ficar atentos aos seus direitos. O PROCON alerta que, apesar dos preços mais em conta, as clínicas populares estão, sim, sujeitas ao Código do Consumidor. Uma dica é ficar atento se os médicos dessas clínicas são, de fato, especialistas. Está credenciado no Conselho de Medicina e buscar todas as informações acerca desse profissional, como qualquer outra prestação de serviço. Outra dica importante é ficar de olho nos prazos de retorno das consultas, cobre e guarde os recibos. O consumidor, ele tem direito, na consulta, a retornar num prazo com a entrega dos exames, sem que sejam cobrados novamente os honorários. O Conselho, ele estabelece uma prerrogativa para o médico do valor da consulta ser cobrado, como também desse prazo. Então, deve ser conversado com o médico nesses tratamentos que exigem uma complementação, que devem ser feitos exames para verificar qual o prazo de retorno. Nesse prazo, não deve ser cobrado honorários.